E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ministra Damares e sobre o Fefito, lá da Jovem Pan, sabe? Aquele que nunca deixa o Caio terminar uma fala, entendeu? Aquele que sempre interrompe, aquele que sempre tem opiniões assim tão bem estudadas quanto a do Caio, que faz todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar orgulhoso de ouvir a sua opinião. Então, vamos falar sobre os dois hoje. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você, pra você já deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, por favor, já se inscreve no canal, tamo quase batendo 200 mil inscritos, isso ajuda pra caramba. Firmão? Então vamos lá. A ministra Damares aconteceu uma coisa que pra mim foi muito tosca sobre ela, que foi o seguinte. Ontem eu subi um vídeo do Pérolas da Sucata e tal, e vi que no dos comentários tinha assim. Negão, fala sobre a ministra Damares, que a Globo passou o dia atacando ela e tal. Damares é aquela ministra da família, se eu não me engano, da humanidade, das minorias. Sei lá, sabe aquele ministério? Que eu vou ser bem sincero com você, eu nem... Pra mim é um ministério bem whatever, tá ligado? Lógico, deve ter gente que vai pensar, não, Negão, o ministério dela é super importante e tal, mas... Sério, acho que a gente tem coisas muito mais importantes nesse exato momento acontecendo no Brasil, principalmente no Ceará, pra gente se preocupar. Mas aí o pessoal, não, Negão, ela foi atacada e tal. Eu falei, pronto, mano, a mulher já outro dia já mandou o Jesus no pé da goiabeira, onde ela não se explicou direito, o nego já usou. Porque agora é o seguinte, você tem que falar uma coisa, seja na internet, seja na televisão, e você tem que deixar bem explicadinho. Se possível, você tem que fazer um gráfico, se possível, mais ainda, você tem que fazer uma animação daquilo que você tá dizendo. Porque se você usar uma metáfora, se você usar uma metáfora, você não vai ser entendido. Se você usar poucas palavras, você não vai ser entendido. Lembra daquela coisa de, pra bom entendedor, meia palavra basta? Não tá rolando isso aqui no Brasil, entendeu? Então vão pegar a sua fala e vão sempre virá-la de cabeça pra baixo. A mulher me dá uma declaração lá no calor do champanhe, na posse do Bolsonaro, lá ela, o Onyx e mais alguém que tava balançando uma bandeira de Israel, dizendo Menino veste azul, menina veste rosa. E só. O vídeo da mulher acaba aí. É tipo 10 segundos de vídeo. Parece que quem gravou falou assim, mano, vou gravar na intenção de ferrar. Te juro, são 10 segundos de vídeo. Aí você fica pensando assim, não, negão, isso é importante, isso é aquilo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não vi tanta importância nisso, mesmo porque menino veste azul, menina veste rosa. De vez em quando os meninos vestem rosa, as meninas vestem azul. E é óbvio que ali tava embutida a metáfora pra falar da porra da ideologia de gênero. Que nada mais é do que pegar o seu filho e dizer assim, Você não é menino, você não é menina, você é celular. Não, você é copo. Você vai ser tênis. Vamos lá. Mais pra frente você decide o que você vai ser. Ah, tem a dó, né, mano? Isso pra mim é chato pra caramba, eu não tenho a menor paciência de ficar procurando esse tipo de coisa. Eu achei isso ridículo porque eu entendi. E eu acho que a discussão é mais ridícula ainda. Mas, se você quer uma opinião muito melhor sobre esse assunto, Lá no canal da minha esposa ela fez um vídeo sobre esse caso da Damares. É Daenerys ou é Damares? É Damares, mô? Damares. O ministro da Damares. Lá no canal da minha esposa ela fez um vídeo sobre a ministra Damares, Onde ela pega não só essa situação, como ela discorre também sobre a capivara da ministra Damares. Ela fala sobre as coisas... Quem é essa bendita ministra Damares que tá fazendo esse rebuliço todo e que o negão aqui, sinceramente, não tá nem aí pra ela, Porque ela agora não é o que realmente é importante pra esse país. Discutir ideologia de gênero é importante, desde que seja lá numa academia cheia de caras fodões. Na escola, nas criancinhas, não. Firmão? Então encerramos esse assunto por aqui. Eu achei ridículo o que estão fazendo com ela mais uma vez, mas nem me espanta. Vai ser assim, cara. Acostuma. Os próximos quatro anos vão ser desse jeito. Nos próximos quatro anos, você que votou no Bolsonaro vai ficar ouvindo esse tipo de merda. Vai ouvir aquele seu camarada que gritava Lula livre. Ou que às vezes nem gritava, que esse eu acho que ainda é pior ainda. O cara que nem gritava o Lula livre. O cara que só tá pra criticar. Então se você tivesse votado no Haddad, ele só tava pra criticar. Se você votou no Bolsonaro, ele só tava pra criticar. Se você falasse, não, eu era time Ciro Gromes. Só crítica, crítica, crítica. Sabe que tem esse tipo de gente que só tá pra cagar a regra, que só tá pra criticar? Esse cara vai te encher o saco pelos próximos quatro anos. E a gente sempre achou que o Bolsonaro é que ia ficar mandando gafe aqui, gafe ali. Não, quem tá falando as coisas pela metade são os próprios ministros dele. E aí esse povo vai ficar, não, porque isso é aqui. A picuinha aqui, a picuinha ali. Isso é ridículo, mano. Não leva isso a sério. Na moral, entendeu? E eu acho que esses ministros, essas pessoas que estão sendo escolhidas pra compor o governo todo são muito mais conscientes disso do que a gente. Então ficar nessa briguinha é ridículo. É muito melhor pra gente ficar reparando no que o Sérgio Moro vai fazer lá no Ceará com a Força Nacional. Isso é realmente importante. porque o governador peitista de lá não foi nem na reunião com os outros governadores junto ao Bolsonaro. Mas eu queria falar um outro assunto aqui também, que já tem uma galera pedindo pra eu falar também, que é o seguinte. Como vocês sabem, eu assisto ao Morning Show, entendeu? Sou um grande fã do Caio. Já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, que até o vídeo do título, se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá aqui no meu canal, que é o vídeo Esse Branquelo me representa. O Caio divide a bancada com a Paulinha, com o Fefito, o Edgar, que é quem deveria comandar, mas ele é um merda. Se tivessem colocado lá no lugar dele a Luciana Gimenez ou a Sônia Abrão, seria muito melhor, porque esse Edgar é um fraco. E tem aquele outro cara também, que eu nunca lembro o nome dele, ele é irrelevante e obviamente tem o Caio. O Fefito está ali para representar não os gays, nem as lésbicas, ele está ali para representar a comunidade LGBT, ou seja, aquela associaçãozinha que diz que comanda todo o resto do mundo gay. Então, é essa galera que o Fefito está lá para... Então o Fefito, ele é o anti-tudo. Ai, por que o Bolsonaro isso? Ai, por que a Damares isso? Ai, por que isso e aquilo? Ai, por que... Todo dia ele dá um jeito de colocar que a população gay está morrendo, que morre um gay todo dia, que o gay é assaltado todo dia, que o gay é xingado todo dia e só os gays têm problemas. E a gente é uma minoria, que os gays é uma minoria... Gays não é minoria nessa merda de país, tem gay em todo canto, em tudo quanto é família. Para você dizer que gay é minoria, é a mesma coisa que você dizer que corintiano é minoria. Tem isso em todo canto, entendeu? Em todas as famílias, todo mundo conhece alguém. Se você conhece alguém, então não é minoria. Se eu perguntar para vocês agora quantos anões você conhece? Quantos você conhece aí? Isso é minoria. Quantas pessoas surdas e mudas você conhece? Isso é minoria. Quantas pessoas você conhece que estão numa cadeira de rodas? Agora faz a mesma conta com quantos gays você conhece. Então essa é a diferença de minoria. Então o Fefito está aqui nessa discussão, por quê? Porque todos os vídeos que você assiste agora do Morning Show, tem gente cobrando a Jovem Pan, dizendo que o Fefito recebeu uma grana do PT. Do PT, lógico que o PT recebeu do governo. Se recebeu, ele recebeu do governo, né? Do PT, entendeu? E essa grana está aqui, ó. Eu estou olhando aqui para o computador, que vocês não vão conseguir ver, então eu vou virar simplesmente por educação, certo? Que está aqui, ó. Deixa eu baixar a luz aqui. Baixando a luz é sempre mais... Bom, eu estou olhando aqui para o portal da transparência. Eu vi isso daqui numa página chamada Isentões, que tem no Twitter. A página está dizendo assim. Até o lacrador da Jovem Pan, arroba Fefito, tinha contrato com a EBC, total do contrato mais aditivo, R$359.328. Aí é que é onde eu quero chegar. Eu entrei aqui, não estou vendo, lógico, pelo Twitter. Vamos ver aqui pelo portal da transparência. Eu estou virando por educação, porque eu tenho quase certeza que não vai dar para ver. Se não dá para ver, eu coloco a foto aí, certo? Então aqui você tem o número de inscrição, que é o número do CNPJ, da tal firma do Fefito. E o nome da empresa é Fefito Comunicação LTDA. Olha aqui para mim que eu quero dizer uma coisa. Não é porque está escrito Fefito Comunicação LTDA que a firma é dele. Eu não gosto do Fefito. E adoraria poder chegar aqui e chutar a bunda dele, dizendo esse monte de merda aqui. Mas vocês não sabem disso, vocês não têm certeza disso. Então não adianta ficar nos comentários. Fala aí, Fefito. Fala aí, Fefito. Se ele chegar e disser assim, isso não é meu, como é que vocês vão provar que é? Porque aqui não tem mais nada. O nome do Fefito, se eu não me engano, é Felipe Oliveira. Entendeu? Não tem nada falando aqui de Felipe Oliveira. Eu já vi um monte de coisa aqui, ó. Aí tá lá, nome, fantasia, sociedade empresária limitada. CNAE, sem informação. O telefone tá aqui, você liga, não atende. Município de São Paulo, bairro Jardim Paulista, complemento, apartamento tal, número tal, rua tal. Mas não quer dizer que é dele. Também não fala o que foi que ele fez aqui. Não dá pra vocês dizerem que é dele só porque tem o bendito nome de Fefito. No ano passado aconteceu o seguinte. No meio do ano, mais ou menos, a empresa Ford me ligou. E a Ford, assim, é uma unidade da Ford que tem lá no Ipiranga. É uma que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma que tem em frente o Senai do Ipiranga. Falei, Alessandro, tem aqui um dinheiro aqui que tá pra você receber, R$ 800. Aí quando eu atendi, eu falei, mano, que trote é esse, mano? Fala, para de falar besteira. Não, Alessandro, é aqui no Ipiranga, é só você chegar pra receber. Você não é Alessandro Santana da Silva? Falei, sou eu mesmo. Aí eu fui lá pra receber. Falei assim, mano, o que tá acontecendo? Porque eu não fiz trampo nenhum aqui. Só que há uns anos atrás eu retirava papelão nessa Ford. Mas até aí, normal, né? Eu não deixei nada assinado, nem nada. Aí os caras, não, mano, foi de um carreto que você fez pra gente, com a perua. Eu falei, cara, eu nunca fiz carreto pra aqui, mano. Ele falou, não, mano, você fez. A gente procurou você aqui, Alessandro Santana da Silva, tal, e achou. Olha que loucura. Você não mora na rua tal, tal, tal? Falei, moro. Ele falou, mas o prédio tá errado, o prédio, o apartamento tá errado. Mas a rua tá certa, o bairro tá certo, se dá a tirar dentes, tal. Acontece, mano, que em frente ao meu prédio tem um cara com o mesmo nome e sobrenome que eu. Só que na hora que eles fizeram a busca, apareceu o Alessandro aqui. Apareceu o meu número de telefone e eles ligaram pra mim. Parece que esse cara, ele faz trampo de transporte com perua pra lá e pra cá pros caras. Levando peça, trazendo peça. E os caras tinham uma grana pra mandar pra ele e acabaram me ligando. Tá vendo como é as coisas? Nome e sobrenome iguaizinhos. E eles ainda puxaram pelo CNPJ. Só que o CNPJ, lógico, deu o meu endereço, deu o meu telefone e aí eles me ligaram. A mesma coisa é o Fefito. Eu vou falar a real pra vocês. Não curto o Fefito. Eu acho ele escroto pra caralho. Eu acho ele um desserviço lá naquele morning show. Porque não... Ah, mas é porque ele é gay, negão. Isso é homofóbico? Não. É porque existem milhões de outros gays muito mais inteligentes que ele. Muito mais educados do que ele. Tá na dúvida? Procura a Sônia Abrão, que deve ter uns três lá. Procura a Cátia Fonseca, que deve ter mais dois. Procura a Luciana Gimenez também. Toda essa galera trabalha com gays de 10 a 0 nele. Ele, pra mim, é uma vergonha. Pra mim, ele mais ou os gays do que ajuda. Certo? Mas não é por isso que vocês vão botar na conta do cara um negócio que tem o nome do apelido do cara. Então daqui a pouco vai aparecer Negão Telecomunicações. Vocês vão falar que sou eu que recebi uma grana também? Ah, só que agora eu vou receber do Bolsonaro. Ganhei uma grana do Bolsonaro? Pô, vamos botar a mão na consciência também, né, galera? Então é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E amanhã, moleque, já vou subir o vídeo lá de Suzano. Porque hoje eu fiz um rolê animal com o meu filho. Que dia maravilhoso que foi hoje. Inclusive, eu tô aqui no meio da edição. Não só desse vídeo, do meu vídeo. Mas também do vídeo que eu vou subir no canal dele. Quero agradecer demais a vocês que foram lá no canal da minha esposa. No canal Tudo Sobretudo. Deram um like lá. Se inscreveram. Comentaram lá o que vocês acharam que deveria melhorar. Isso e aquilo. Entra lá de novo no canal Tudo Sobretudo. E dá uma olhada nesse vídeo que ela fez sobre a Damares aí. Toda vez que eu falo o nome dessa menina, eu tenho vontade de falar Daenerys lá do Game of Thrones. Não sei porquê. Mas entra lá pra vocês darem uma olhada, entendeu? E não vamos cair nessa pilha aí de... Pô, qualquer coisa agora que os caras vão falar, vai ter gente de esquerda pra encher o saco, entendeu? Então é isso, moleque. É nóis. Tá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto